E aí galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, né galera? Só que hoje eu trouxe pra vocês algo mais tradicional, ilustrado diretamente no papel, não vai ser nada digital, com um componente diferenciado. Ao invés de usar tinta, vou usar apenas café. Bom, primeiramente você vai precisar de um recipiente com água para poder limpar os seus pincéis. Um godê, uma colher, café, um paninho para enxergar os pincéis, pincéis, uma escova de dente, um secador de cabelo e papel higiênico. Então vamos lá fazer a nossa misturinha. Peguei aqui a colher, vou colocar umas quantidades diferentes de café para poder criar as tonalidades. Lembrando que o café tem que ser solúvel para melhor diluição, sem falar que é mais prático, né, do que ter que coar o café. E pode acontecer de vir resíduos na sua ilustração, caso o café seja aqueles que precisem coar. Então, vamos diluir o café na água. Pode ver que eu coloquei aí uma quantidade a mais de café em relação aos outros, justamente para deixar uma tonalidade um pouco mais escura, né? Então, a partir desses três aí, você vai diluindo cada vez mais para poder formar outros tons mais claros de sua preferência. Então, pode ser que você faça de primeira, com o passar da ilustração você vai formando outros tons, não tem problema, tá? E só lembrando que quanto mais escuro for o café, mais denso ele vai ficando. Então, é bom que você hidrate o café com água de vez em quando para que não endureça, principalmente seus pincéis, né? Mas não se preocupem que isso não vai estragar o pincel, gente. É só para que não endureça mesmo. Bom, então, vamos lá fazer a nossa ilustração. Primeiramente, vou fazer aqui um esboço bem clarinho. Na verdade, eu fiz um pré-esboço e só estou ajeitando alguns detalhes. Lembrando de não colocar muita força na hora de você fazer o desenho, porque esse papel, né, especial para aquarela, ele é muito sensível. Então, se você fizer um risco muito forte e apagar, a partir do momento que você for pintar, quando a água penetrar com a tinta, ele vai deixar aquela marca de risco que você fez, né, com muita força no início para fazer o seu desenho. Então, não fica esteticamente bonito, né? Geralmente, costumo usar uma madeirinha ou um pincel. Esse pincel meu aí é enorme, então ele já serve para colocar embaixo do meu braço, para que a mão não encoste diretamente no papel, né? Porque a nossa mão, ela produz uma gordura que acaba manchando o papel. Principalmente vocês que moram também em regiões quentes que acabam suando, né? A mão sua também, então, acaba danificando o papel. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo onde vocês podem encontrar esses pincéis que eu estou utilizando, né? No caso, eu uso muito o pincel da Keramica para poder fazer as minhas ilustrações em aquarela. Eu tenho outros tipos de pincéis aqui, só que eu não uso tanto, também não sei qual é a marca, não lembro mais. Mas super recomendo da Keramica, é muito bom mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa mesma prancheta que eu estou utilizando é da Mochil. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, um unboxing dela. Lá tem os links para vocês comprarem onde eu comprei. E ela é muito boa, gente. Super recomendo. Está me ajudando bastante em relação à minha postura, pois eu estava sentindo muitas dores, né? Devido à minha má postura. E super recomendo, além dela ser linda e prática. Vou deixar aqui no card para vocês verem. Finalizando os últimos detalhes. E peguei aqui um papel, né? Da Aquarelli. O mesmo que eu estava desenhando. a minha coruja para fazer os testes de cores. Então, é sempre bom vocês testarem as cores antes de iniciar qualquer ilustração em Aquarela, né? Então, estou vendo aí quais tonalidades que eu fiz, a quantidade de água que eu devo colocar inicialmente. Porque você vai começar do claro para o escuro. Peguei aqui a minha Aquarelli, né? Vou apagar um pouco o grafite para não ficar tão marcado, né? Eu quero uma pintura bem crua. Então, eu vou deixar bem clarinho aí os traços para ficar mais bonito o resultado. Pronto. Finalmente, vamos pintar. Pronto. Pronto. Amém. 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 E assim ficou o resultado da nossa ilustração, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E por fim, né, para o acabamento, eu uso um verniz nas minhas pinturas, tanto em tela como em papel, que é esse aqui, Acryl Fix, da Acrylex. Ele é muito bom, gosto muito da versão fosca, mas tem também a versão brilhosa. Eu uso para proteger e não perder a coloração do desenho, né? Então, fica a dica aí pra vocês. E acabou o nosso vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relaxado ao assistir esse vídeo. Fica a dica aí, né, pra você que gosta de um café, você que gosta de ilustrar também, né, vamos misturar uma coisa com a outra e transformar isso em arte. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu joinha. Deixa um comentário também, porque isso vai ajudar ao vídeo ser recomendado para outras pessoas. E, claro, não deixe de se inscrever também aqui no canal, porque eu vou trazer muitas novidades pra vocês. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.